O Empório das Fibras acaba de receber sua nova coleção área externa, sol e chuva, junto sintético, alumínio, uma peça mais linda que a outra. Olha, essa cadeira de balanço, que sonho em junco sintético. E você pode escolher depois a cor do revestimento também. E o junco sintético, você não necessariamente deve usar apenas em área externa, né? Ele pode ser utilizado também em área interna. Olha essa coleção de banquetas. Mesas e cadeiras Poltronas espreguiçadeiras E é muito comum hoje a gente montar, por exemplo, misturar madeira com o junco sintético para varandas, para área interna também ou externa. E você pode escolher aqui no Empório das Fibras, inclusive, a cor da fibra. Nada como uma loja especializada, né? E a coleção Empório das Fibras está, assim, magnífica. Vale a pena você dar uma passadinha por aqui em dois endereços. Hoje, nós estamos gravando na Loja 1, aqui na Governador, próximo à Estação da Paulista. E a Loja 2 fica na 13 de maio, esquina com a José Pinto de Almeida. Empório das Fibras. E a Loja 2 fica na 38 de maio,алась para o final do mundo. E a selecidora, foi baseada, é ob Parker,udos fierceira, E lágrimas – a Europa 2 vai bosso eénombre que temos aqui também mais. e aí vai ir tomar o olho com o outro lado. E a atividade olha nuncamind vertical, né? E aí também vem a rádio que tem termo ainda ruim.